Música Então, a gente decidiu que nessa próxima rodada Por exemplo, eu escrevo e coloco o nome na testa do Paulo Pra não ser o próprio nome que você escreveu na sua testa Porque eu tô perdendo Não, bacana, gente Obrigado Eu tô perdendo, eu não quero comer bom Música 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 Eu vou colocar na testa de quem? Na minha É? Música Música Eu posso começar? Comece, comece dentro Eu sou real? Sim Sim Eu sou de um desenho? Sim Não Não Que? Não Eu sou ou não sou? Não Não Eu sou... Homem? Não Não Eu sou personagem? Sim Eu sou personagem? Não 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 Eu sou Eu sou Eu sou homem Sim 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 Eu sou mulher Eu sou real Não 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 O real vocês entendem que é pessoa de verdade Não, a gente entende que é realeza Você é rei Isso Real Você perguntou o que? Se era mulher Mulher Não 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 Eu sou de desenho? Não Não Eu sou herói? Não Não Eu sou ator? Não Não Eu sou ator? Não Não Eu sou famosa? Não Famoso quer dizer Não 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 É Caramba Eu sou personagem? Não Não Eu sou de desenho? Sim Sim Homem? Não Eu sou apresentador? Não Não Eu sou brasileiro? Não Não Provavelmente não Mas tem aqui É, tem aqui Porque senão vai ficar muito impossível Isso, tem aqui Vai É Caramba, me esqueci que eu perguntei Ai, tá Dias Caramba, você acertar É Sou animal? Não Não É, desenho infantil? Sim A Gabi é que tá mais próxima Aham Apresentador? Só pra vocês Não Não Eu sou Eu sou cantor? Não Eu sou animal? Não Eu sou atriz? Não Não Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom Socorro Eu também vou perguntar Eu também vou perguntar Eu não sei mais o que nem que eu perguntei Foi o Daniel Desprendeu Sou real E a Gabi tem que falar Eu não sei o que nem que eu perguntei Não sei o que nem que eu perguntei Não sei Não sei, gente do céu Só tinha uma pergunta feia Eu sou um animal? Não É Eu sou um animal Adriana não pode responder É, Adriana Nem a minha não conseguiu resolver Eu sou, calma, 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 calma Cantora? Não 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 Eu trabalho no The Zap? Sim 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 Hum Eu sou Agora você está bem de Kate Vai Eu sou desenho? Não Não Eu sou um objeto? Não Desculpa, mas eu tenho uma ideia muito adatória Eu sou ursinho, pô? Não Não Ótimo Eu sou, deixa eu ver Sou um homem Ah, mas o que eu pergunto é Ah, sou um homem? Não Não Eu tenho um bigode? Tenho Tenho Ah, peraí É Eu já perguntei se eu era famosa? Já Já Essa foi uma pergunta Não, não, não Eu sou mulher? Não Não Eu já perguntei também Não, eu não perguntei isso Perguntou Foi a sua segunda pergunta Perguntou, eu perguntei sim Ah, não Eu perguntei se eu era homem, na verdade Também Então Eu também Pode ir Ué Eu esqueci O que você é? Cantora? Sim Ah, finalmente Eu sou Barbie? Não Eu estou indo em desenho infantil Qual que é a rodada? Eu esqueci Acho que agora é a oitava Cantora? Ou é a nova Você já perguntou isso? Então posso fazer outra pergunta? Não Não Eu não perguntei, mas né? A gente deixou Você perguntou É, vocês vacilou Foram iguais Que revelou Então eu sou atleta? Não Eu sou o que, Gustavo? É Já sei Mas ganhou dois pontos Não, valeu um só Já falei, não ganhou dois pontos Não ganhou dois pontos Mas ainda está perdendo Ainda está perdendo, é verdade Está todo mundo com dois? Sim Menos você É sério? É Até a Isabela Porque ela acertou uma na primeira Mas na segunda Foi E você está com ação Você tem a quarta rodada para ganhar Vai lá Para ir passar só É, no máximo Porque senão você que vai ficar com o bolo Vai, Isabela Vai, Isabela Já é nova Vocês me conhecem pessoalmente? Sim Sim Todo dia eu vejo uma É, realmente Essa foi uma ótima dica Essa foi uma de vocês Eu me atentava muito a isso É, verdade É Não era uma da dica Eu não me pedi Eu sou cantora Eu realmente não te fiz É Porque foi a Adriana que fez Eu sou cantora, eu sou brasileira? Não Não Eu sou colorido? Sim É Eu sou viva? Sim Sim O que seria, amor? Não sei, amor Sim Falei assim o que é Eu sou um objeto? Sim Sim Eu acho que a gente já está na décima rodada Já Acho Vamos tentar a última então Tenta a última então A última A rodada começa em você E termina no Paulo É Essa é a décima Essa é a última então Ah, então essa foi a minha última pergunta É, foi Mas espera, depois a pergunta pode chutar um ou não? Não Não, pode chutar não Pode chutar depois Tá, vai Então Cantora Madonna? Não 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 Vai ver o vídeo O que? Madonna? Eu esqueci que o outro não tinha certeza É, dois Madonna Então Não sei Não sei, eu sou pequena É É É Pequena assim Pra você também Pequena Eu sou Eu acho que isso Youtuber Não Não Não, você não é dele Vamos chutar o que você está usando Eu posso Eu sou uma planta? Não Uma planta Uma planta Não Nossa, você pode Eu sou Falei Madonna É Agora a gente vai poder ficar tentando? Não É a última Tem que chutar É, chutar É Sou a Shakira? Não Não, alguém chuta no meu lugar aí pra eu poder chutar? O que? É porque eu não consegui pensar em isso Ah, gente Caramba Foi, nossa Foi boa Eu beijei uma no dia Ela todo dia vem com uma bola gigante Eu não sei quem eu sou e eu já tirei, só tô avisando É um pica-pão Animal, colorido, infantil Ah, são tantos É Por isso não Por isso não é você naquela hora? Eu não sei onde é que vai ser objeto Eu não sei, eu sou... Alice? Não Alice? Alice? Você perguntou se você era um personagem e agora você é Alice? A Adriana saiu com ele Não, 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 não É, como assim, você viu quem você é? Não Você era o M1 House Nossa, um por um Nunca Eu não mostrei Tá, todo mundo me mostrando a técnica Não, 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 não Eu não mostrei uma festa pra câmera olhando pro celular Tá bom, vai Vai, começa aqui agora Começa aí, eu fui me Vai, eu sou homem Sim Sim Ok Eu sou homem Não Você também sou mulher? Eu sou homem Verdade Eu sou homem É Eu sou um personagem? Não 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 Eu sou mulher? Sim Eu sou um personagem? Não Não Trabalho aqui? Não Eu sou um personagem? Não Eu sou uma mulher? Sim Sim Tá, beleza É, eu sou cantora? Não Não Eu sou real? Sim Sim Eu sou real? Não Não Eu sou, peraí, eu sou o... Ela ia esquecer Eu sou, peraí Eu sou, peraí Eu sou, peraí Eu sou homem, né? E eu sou... Não, peraí Eu não treino mais Você só pergunta duas coisas Perguntou se você é homem E se eu sou personagem E se eu sou personagem Eu sou homem e sou personagem Não, você é homem e você não é personagem Eu não sou homem e sou... Calma, eu sou personagem e de homem Eu sou todo mundo homem Eu sou... Eu sou homem e não sou personagem Eu sou... Cantor Não Cantor Eu sou famosa? Não 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 Eu sou... Vai Eu sou... Peraí, eu também esqueci É... Ah, tá Eu faço filme? Não Eu sou famosa? Sim Eu ainda sou mulher? É você Você é homem Você é homem Não é, é só amor Mas eu sou famosíssima Sou um animal? Não Eu sou... Eu sou real Eu sou real? Como é que ela faz essa coisinha? Eu sou real Eu sou real Eu sou do The Zap? Não Não Eu sou do The Zap? Não Sim 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 Não Apera É... É... Eu sou apresentadora? Não Não Eu sou cantora? Cantor? Não Cantor? Não Eu sou... Da Disney? Sim Sim Peraí, gente Eu sou apresentador? Sim Sim É... Eu trabalho muito? Sim 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 É... Peraí, eu sou... O quê? Ah É... Eu sou de desenho? Não 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 Eu sou... Brasileira? Sim Sim Eu sou um desenho? Sim Sim Eu sou Faustão? Não Não É... Eu sou uma estagiária? Sim É... Maramba, que raio de gente que eu sou Eu sou um homem É... Eu sou política? Não Não Mano Eu não esqueci Eu sei que eu sou real Eu sou um homem Eu não sou apresentador Não sou cantor E sou famoso Famoso, famoso Famoso E não sou um personagem Você Até porque eu sou real Você falou algo errado Você acha que você... Ela perguntou se ela era apresentador? Perguntei Perguntou? Não Não, não perguntou Eu sou apresentador? Sim Obrigada, então eu perguntei agora Agora sim Eu juro que a última pergunta que eu fiz Na minha cabeça era apresentador Não Eu perguntei Depois de você Eu só pensei nisso porque você falou Ai Sou mulher da emoção Deixa eu ver É... Sou gelado? Gelado não Você não é gelado, Paula Eu acho que a cesta O personagem é gelado Não Foi aqui Não, você é quente Eu sou dono de uma... Como que fala? Emissora? É Sim Deu ataque A gente tá aí com a rodada Acho que é a cesta É sim ou não? Tá Pera aí Sim É assim É assim É assim Eu tenho planos de não fazer intercâmbio? Sim 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 Eu falo sim Sim E aí, você tem que falar a verdade É, mas é a verdade É... Eu sou... Mano Eu não sou de desenho Eu não sou apresentadora Eu não sou cantora Eu não faço filme Não faz barco da vida Mano Eu sou do The Zap? Sim Não O quê? Não Adriana, para de ser louca Não, não é Uxi A Adriana é milona Ela respondeu Eu tô pensando da Isabela Ué Calma aí, calma aí O quê? É a Gabi, agora não é você Calma aí Tá, mas você vai morrer? Calma aí Calma aí Eu, parça Eu sou, velho Eu sou eu, parça Eu pedi pra você que eu tenho Uma imagem de um homem na minha cabeça Que é apresentadora E eu não lembro o nome dele Nossa Eu nunca vou lembrar Eu não vejo TV Pera aí Eu sou o Faustão? Não Não Vocês esgotaram minhas únicas opções É, aceitou dois? Peraí, parça Deixa eu ver Princesa da Disney? Não Não Eu sou o Silvio Santos? Aceitou Sim Não, tá todo mundo com dois É, mas todo mundo com dois É verdade Deixa eu ver Não, agora uma pessoa tem que perder Eu sou baixinha? Não Não Ela tá achando que sou eu Vai Já tá na oitava agora É Tá igual a trilha Não Tá na oitava Ai, caramba Sou famosa? Não Para de trilhar pra mim E ri Desculpa Agora já é a nona, né? Isso Isso Eu não sei mais nada pra perguntar de apresentador Tem tipos de apresentador Eu sou de jornal? Sim Sim Eu sou, deixa eu ver Você chegou muito perto Eu tenho ânimo de estimação? Não Tem Tem, sim Tem Verdade Nossa, esse foi o amor Eu fiz uma associação com tudo Eu sou a Alice? Não Agora é a décima, vai É Sou eu Excluído 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 Caramba, eu sou de design Eu não sou Sou mãe de alguém? Não Não Caralho Ah, de repente? Eu sou o William Warner? Não É a décima, hein? Eu sou a Livro? Não Não A gente começou a outra rodada, a décima primeira? Não, agora a ideia é a dessa Oi, gente Ah, tá bom Então pode fazer última pergunta e depois responder É Eu sou a Sarah? Não Não Eu sou O Daniel único que não está nem perto Não vai nunca chegar Não Então você Eu não deixei de jornal? Perguntou E a resposta foi o que? Sim Sim A última pergunta dela Eu sou um meme? Não Meme? Não 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 E agora? Não Não, não sei Você acha que Eu não consigo O Paulo olha pra ele não Você é o que você acha que você é? Mano, não sei De ver Ela não se pensa em nenhuma Uma moça Eu nunca Perderam Tá todo mundo com dois Que chato Mas todo mundo não pegar um pedaço então É Mas não existe Bom, é aquele negócio Quem ganhar um perder Não vai ganhar A gente vai todo mundo perder Não sei É todo mundo com um pedaço de boca É, é isso Cada um vai comer umas folhas Mas uma rodada Cada um vai comer uma folha Porque tem várias folhas Vai, vai, vai Eu não sei A Fiona, velho Não Não E a Fiona é uma princesa Vai, tira É, mas ela só comentou Eu sou Nossa Ele ainda tinha uma opção ainda De tentar ouvir aqui Então eu sou Eu sou A Grávida estava até Você ir lá? Dá pena Quem pensaria? Eu sou Sofia É a namorada do Daniel É Oficial Ela não sabe Mas a gente é o que é que só Ela vai ver o seguinte Aí ela vai aceitar O que é 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 a vida Como você não aceitou que era eu De fazer intercâmbio Era você e ela É A Alice também queria Aí você falou a Sarah A Alice também queria Eu tava pensando na Gabina Marcelo também E não foi só isso Eu falei Você não vai colocar seu nome aqui, né? Mas foi eu Foi ele Ah, é verdade Música Vamos aí Trabalhinhos Três pratos de trigo É isso Eu não sei falar isso Eu não consigo falar isso, meio normal Mas é isso É isso que eu quero ainda Então vai Ai que nojo 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 Provavelmente vai ficar lindo Eu fiquei assim Nossa até arrepiou Ai que nojo 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 Olha o sujinho Ai Nossa 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 arrepiou tudo Gente Fica aqui pro vídeo do canal Vem cá Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou aqui do canal Pronto Se você gostou Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixar um comentário Pra trazer novos vídeos para essa pessoa Então até o próximo vídeo Beijos Tchau